E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui hoje mais um episódio do nosso Rock and Race Retro, enquanto eu sigo nas minhas férias. E eu trago aqui hoje um episódio que foi ao ar no dia 5 de agosto de 2021, há pouco mais de um ano, onde eu trago um pouco a história das quedas de hegemonia, como foram quebrados os grandes domínios no decorrer da história da Fórmula 1. Um episódio que eu fiz naquele momento relacionado à possibilidade da queda da hegemonia que o Lewis Hamilton vinha tendo. E aí eu trago a história de todas as hegemonias que foram quebradas e como aconteceu esse término, de cada uma delas. Então fiquem aí com esse episódio. Como caíram as hegemonias dos pilotos no decorrer da história da Fórmula 1. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós chegamos nesse momento na metade da temporada de Fórmula 1 2021. Uma temporada que vem destoando das que nós acompanhamos nos últimos anos, principalmente por termos uma disputa aberta pelo título mundial. E é uma disputa interessante porque nós podemos ter neste ano a quebra de uma das hegemonias mais dominantes da história da Fórmula 1. A hegemonia que o inglês Lewis Hamilton vem impondo a categoria já há algumas temporadas. E no decorrer da história da Fórmula 1, nós presenciamos algumas hegemonias por parte de alguns pilotos que conseguiram dominar as pistas por mais de uma temporada em sequência, vencendo um elevado número de provas por duas ou mais temporadas seguidas, deixando os adversários para trás e conquistando os títulos dessas temporadas. Mas as hegemonias surgem para serem quebradas. E hoje eu vou trazer aqui para vocês quem foram os pilotos que tiveram essas hegemonias dentro da Fórmula 1 e como aconteceram as quedas dessas hegemonias. Dos 33 pilotos que conquistaram títulos mundiais na história da Fórmula 1, apenas 10 deles fizeram o que podemos chamar de uma hegemonia dentro da categoria. Dominaram as pistas por mais de uma temporada em sequência e conquistaram títulos em anos consecutivos dentro da Fórmula 1. Indo lá para o início da categoria, lá no surgimento da Fórmula 1 nos anos 50, quando se fala em domínio dentro da categoria e década de 50, sempre lembramos de Juan Manuel Fangio, que foi o cara que venceu mais provas e conquistou mais títulos dentro da primeira década da Fórmula 1. Mas o Fangio não foi o primeiro piloto a criar o que podemos chamar de uma hegemonia dentro da categoria. O primeiro piloto da história da Fórmula 1 a buscar um grande número de vitórias e a dominar duas temporadas em sequência foi o italiano Alberto Ascari, que conquistou um bicampeonato mundial nos anos de 52 e 53, correndo pela Ferrari. Em 1952, o Ascari venceu 6 de 8 provas da temporada e em 1953 venceu 5 das 8 provas. Conquistou o título mundial nos dois anos e impressionou o mundo da Fórmula 1 com um domínio enorme dele e da Ferrari ali naquele momento. Pra 1954, o Ascari teria uma grande mudança. O italiano saía da Ferrari e assinava contrato pra correr pela Lancia. Só que a Lancia teria problemas pra conseguir colocar o carro na pista no campeonato. E aí o Ascari acaba ficando de fora das primeiras provas da temporada. Acaba tendo que correr algumas provas com carros da Ferrari, carros da Maserati, já da quarta prova do campeonato em diante, até ficar pronto o carro da Lancia, já após a metade do campeonato. Era o fim do breve domínio do Alberto Ascari na Fórmula 1, que acabaria até falecendo pouco tempo depois, em 1955, testando um carro da Ferrari no circuito de Monza, na Itália, impedindo qualquer possibilidade de o Ascari tentar novamente uma hegemonia dentro da categoria. E se terminava o domínio do Ascari em 1954, nascia ali uma das grandes hegemonias e mais duradouras da história da categoria, os anos de glória do argentino Juan Manuel Fangio, que já tinha conquistado um título mundial em 1951 com a Alfa Romeo, mas foi de 1954 a 1957 que o argentino impressionou o mundo da Fórmula 1 com um domínio absurdo dentro das pistas. Foram 17 vitórias conquistadas nessas quatro temporadas, correndo com Mercedes, Ferrari e Maserati. Dois títulos mundiais com a Mercedes, um título com a Ferrari e um título com a Maserati. E essa hegemonia terminaria no ano de 1958 com a aposentadoria do Fangio das pistas. Ele ainda corre duas provas em 1958, mas não chega a disputar o título mundial. Em uma dessas provas em que o Fangio correu, foi no Grande Prêmio da França, o inglês Mike Hawthorne, da Ferrari, que liderava a prova e foi o campeão mundial ali em 1958, chegou nas voltas finais desse Grande Prêmio da França em condições de dar uma volta no Fangio, que era o quarto colocado ali naquele momento. Mas aí nessas voltas finais o inglês tira o pé e segue andando atrás do Fangio sem fazer a ultrapassagem, até cruzar a linha de chegada e encerrar a prova. E aí o Hawthorne foi questionado após o final da prova no porquê ele diminui o ritmo e não passa um argentino ali no final. E o Hawthorne responde, nós não damos volta no Fangio. Isso representa bem o tamanho que o Fangio atingiu após a sua hegemonia dentro da Fórmula 1 ali nos anos 50. Logo em seguida, em 1959, surgia outro piloto que buscaria dois títulos mundiais em sequência e dominaria as pistas por dois anos seguidos. O australiano Jack Bravan, campeão mundial em 1959 e em 1960, correndo pela equipe Cooper. Foram sete vitórias e dois títulos mundiais do australiano, entrando na década de 60 como o maior nome da categoria, o favorito a buscar mais títulos mundiais. Mas uma mudança no regulamento que reduzia a potência dos motores para a temporada de 1961 prejudicou bastante o carro da Cooper. E o Jack Bravan passou a se dedicar a partir dali no desenvolvimento do que viria a ser a sua própria equipe, a Bravan, que entraria nas pistas da Fórmula 1 a partir de 1962. Foi o fim de uma curta hegemonia do Bravan nas pistas, mas que resultaria em grandes resultados anos depois, já na segunda metade dos anos 60, quando a equipe Bravan buscaria os seus títulos na Fórmula 1. Inclusive com o Jack Bravan pilotando os carros. Depois do bicampeonato do Bravan, ali na virada dos anos 50 para os anos 60, nós tivemos muito tempo sem se criar hegemonias de pilotos dentro da Fórmula 1. De 1961 até 1985, por 25 anos seguidos, nós não tivemos mais nenhum piloto conquistando títulos mundiais em anos consecutivos. Nós tivemos bicampeões, tricampeões dentro desse período, mas ninguém criando hegemonias de dois anos seguidos ou mais dentro das pistas. É inimaginável isso hoje, 25 anos seguidos sem um piloto criar um domínio dentro da Fórmula 1. E aí chegamos a 1986, quando o francês Alain Prost conquistou o seu bicampeonato de forma consecutiva, tendo conquistado os títulos em 85 e em 86. Foi ali um breve domínio do Prost, meio que quebrando com os objetivos da equipe Williams, que pretendia buscar alguns títulos em sequência ali na segunda metade dos anos 80. Mas o Prost fez um trabalho excelente em 1985, quando ele tinha o carro dominante da temporada, a McLaren Porsche, e em 1986, se aproveitando das turbulências dentro da Williams, para fechar uma ótima temporada com mais um título mundial. Foram nove vitórias do francês em duas temporadas e o fim do domínio em 1987, quando a Williams aí sim conseguiu alinhar as questões internas e impor o domínio esperado no campeonato, conquistando o título mundial de 87 com o brasileiro Nelson Piquet. Ali no final dos anos 80, termina a era dos motores turbo, nasce uma grande rivalidade, talvez a maior rivalidade dentro da Fórmula 1, do último piloto a conquistar dois títulos mundiais consecutivos, o francês Alain Prost e o brasileiro Ayrton Senna. E no meio dessa rivalidade surge o que seria mais um breve domínio de um piloto dentro da Fórmula 1, o domínio que o Ayrton Senna, correndo pela McLaren Honda, impôs dentro da categoria nas temporadas de 1990 e 1991. Já campeão mundial tendo conquistado seu primeiro título na temporada de 1988, o brasileiro entrava ali em 1990 no auge da sua rivalidade com o francês Alain Prost. E teve uma disputa acirrada com o francês em 1990 pelo título mundial, iniciando a temporada de 1991 soberano, muito à frente dos demais pilotos da pista. Foram 13 vitórias conquistadas pelo brasileiro no decorrer de duas temporadas e o título mundial em dois anos consecutivos. E quando todo mundo achava que veríamos um domínio estendido do Senna a partir do início dos anos 90, a Williams apresenta ao mundo um carro que passaria por cima de qualquer rival na pista, que seria chamado pelo próprio Senna de carro de outro planeta. Essa subida impressionante de desempenho da Williams, somada à queda de rendimento da McLaren Honda em 1992, quebrava o que seria uma hegemonia estendida do brasileiro Ayrton Senna na Fórmula 1. Dois anos depois, em 1994, surgia mais um piloto que dominaria as pistas por duas temporadas consecutivas. Mikael Schumacher, um ainda jovem piloto que vinha numa ascensão de desempenho dentro da categoria, correndo pela Benetton, que crescia no mesmo ritmo do alemão. Busca o seu primeiro título mundial em 1994, já com um bicampeonato em 1995. Foram 17 vitórias do Schumacher no decorrer dessas duas temporadas, derrubando o domínio da Williams ali naqueles anos. Mas esse breve domínio do Schumacher na Fórmula 1 teve fim já em 1996, com a saída do alemão, da equipe Benetton, e a ida para a Ferrari, para trabalhar em um projeto de médio-longo prazo, a partir da segunda metade dos anos 90. E já no final dos anos 90, com a Ferrari em condições de disputar o título mundial, no final surgiria um novo domínio dentro da Fórmula 1. Mas não seria um domínio da Ferrari, e sim de um finlandês da McLaren. Mika Hakkinen acaba dominando as pistas da Fórmula 1 nas temporadas de 98 e 99, com 13 vitórias e dois títulos mundiais conquistados, que levam o finlandês na entrada dos anos 2000 como o piloto a ser batido nas pistas da Fórmula 1. E aí vocês podem notar que desde o início da Fórmula 1, lá em 1950, até o ano 2000, os primeiros 50 anos da categoria, tirando o Juan Manuel Fangio, que conquistou quatro títulos consecutivos nos anos 50, nós não tivemos nenhum outro grande domínio, nenhuma outra hegemonia duradoura de vários anos dentro da Fórmula 1. Apenas alguns pilotos que conseguiram fazer um domínio por dois anos consecutivos, mas nada além disso. E aí, a partir dos anos 2000, nós entraríamos na era dos grandes domínios dentro da categoria. Enfim, o alemão Michael Schumacher traria os tão esperados títulos mundiais para a Ferrari, e esses títulos viriam com juros e correções, foram cinco títulos mundiais em sequência, quebrando a marca de quatro títulos seguidos do Juan Manuel Fangio lá da década de 50, foram 48 vitórias conquistadas em cinco temporadas, de 2000 até 2004. Era o maior domínio por parte de um piloto em toda a história da Fórmula 1 até então, uma coisa absurda, e esse domínio fez com que a FIA começasse a fazer mudanças no regulamento que visasse reduzir as possibilidades da Ferrari e do Schumacher dentro dos campeonatos, para deixar a categoria mais competitiva e mais atrativa. E essas mudanças que a FIA vinha fazendo no regulamento surgem em efeito na temporada de 2005, quando cai a hegemonia do alemão na Fórmula 1. Mas não foi somente as mudanças no regulamento que derrubaram essa hegemonia, nós presenciamos ali também o crescimento de outra equipe dentro da Fórmula 1, a Renault, e o surgimento de outro grande piloto na categoria, o espanhol Fernando Alonso, o principal responsável por derrubar o domínio do Michael Schumacher na Fórmula 1, pois quem passaria a ser o cara dentro da Fórmula 1 a partir de 2005, era o espanhol. Foram 14 vitórias conquistadas em duas temporadas, títulos mundiais em 2005 e 2006, fazendo o alemão, que tinha buscado o status de maior de todos os tempos, pendurar o capacete e ir para sua aposentadoria. E aí entramos no campeonato mundial de Fórmula 1 de 2007, sem Michael Schumacher nas pistas, e o espanhol Fernando Alonso dominando a categoria. Era o piloto a ser batido ali naquele momento. E o Alonso trocava de equipe nessa virada de 2006 para 2007. Saía da Renault e ia para a McLaren, que vinha com um projeto mais ambicioso, com mais recursos e a meta da busca do título mundial. Era certeza de que veríamos um domínio prolongado do espanhol na Fórmula 1, agora pilotando por uma das maiores equipes da história da categoria. Mas essa mudança de equipe por parte do Alonso seria determinante para o fim da hegemonia do espanhol na Fórmula 1. Um ambiente conturbado dentro da McLaren, com brigas, casos de espionagem, e uma rivalidade nada saudável com o companheiro de equipe, um piloto novato que estreava na Fórmula 1 ali naquele ano, um tal de Lewis Hamilton, terminaram com os anos de glória do espanhol na Fórmula 1. E aí chegamos na virada dos anos 2000 para 2010. E o surgimento de dois grandes protagonistas que formariam uma parceria imbatível por quatro temporadas seguidas. A equipe austríaca Red Bull e o jovem piloto alemão Sebastian Vettel, que assombraram o mundo da Fórmula 1 no início da década de 10, conquistando quatro títulos mundiais em sequência. Foram 34 vitórias do alemão em quatro temporadas. E pela idade que o Vettel tinha ao conquistar o seu quarto título mundial na Fórmula 1, com apenas 26 anos, já nos dava a certeza de que se encaminhava para ser a hegemonia mais duradoura da história da Fórmula 1, batendo os números do seu compatriota Michael Schumacher. Mas aí entra em vigor uma das maiores mudanças que a FIA já fez no regulamento da Fórmula 1, no que diz respeito ao desenvolvimento do carro. Inicia-se a era dos motores híbridos. A Red Bull perde desempenho com esse novo regulamento, e o próprio Vettel não consegue manter o nível elevado de pilotagem que ele vinha fazendo nas quatro temporadas anteriores. cai a hegemonia do piloto mais jovem na história da Fórmula 1. E surge outra potência dentro da categoria, a Mercedes. E no embalo desse crescimento da Mercedes dentro da Fórmula 1 após a implementação dos motores híbridos, o inglês Lewis Hamilton toma conta das pistas. Foram dois títulos em sequência, em 2014 e 2015, com 21 vitórias conquistadas em duas temporadas. Um percalço na temporada de 2016, onde o Hamilton perde o título para o seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg. Mas mesmo assim, o Hamilton teve uma temporada muito boa em 2016. Foram dez vitórias do inglês contra nove vitórias do alemão. E após a saída do Rosberg da Fórmula 1 no final de 2016, o Hamilton botou os campeonatos embaixo do braço e não deu mais chance para ninguém. Foram quatro títulos mundiais em sequência, com 42 vitórias conquistadas no decorrer das quatro temporadas, de 2017 até o final de 2020. E agora estamos vivenciando a temporada 2021. E presenciando fatos importantes da história da categoria acontecendo nesse momento, que serão determinantes para o futuro. Nós ainda vivemos hoje uma hegemonia do inglês Lewis Hamilton na Fórmula 1. Mas de 2017 para cá, nós podemos dizer com certeza que essa é a temporada que apresenta melhores chances de alguém derrubar esse domínio do Hamilton. O crescimento da Red Bull dentro das pistas, colocando um carro que pode bater de frente com a Mercedes, e o holandês Max Verstappen chegando no seu mais alto nível de pilotagem até então, são ameaças reais à hegemonia do Lewis Hamilton na Fórmula 1. No decorrer da história da Fórmula 1, nós podemos ver que as hegemonias foram derrubadas por vários acontecimentos diferentes. Algumas vezes a mudança no regulamento derrubou um domínio contínuo na Fórmula 1. Outras vezes o surgimento de uma outra equipe forte, ou de um outro piloto dominante. E às vezes até a aposentadoria de pilotos acabaram por encerrar esses ciclos vitoriosos. E nós estamos prestes a presenciar o que pode ser o fim de uma das maiores hegemonias de um piloto dentro da história da categoria. Ou a continuidade desse domínio, que tornaria a maior hegemonia da história. Na opinião de vocês, o que vocês acham que vai acontecer? A hegemonia do Lewis Hamilton cai em 2021, com o ressurgimento da Red Bull dentro das pistas, e a ascensão do Max Verstappen, entrando nesse hall de grandes pilotos da categoria? Ou o Hamilton mantém essa hegemonia por mais uma temporada, com possibilidade de perder o domínio por uma grande mudança no regulamento em 2022? Ou ainda estender mais ainda essa hegemonia até a sua aposentadoria no final de 2023? Deixem aí nos comentários as análises e as opiniões de vocês, pra nós irmos ampliando essa discussão, e vermos até onde vai essa hegemonia do Hamilton na Fórmula 1, e de que forma ela vai ser quebrada. Um grande abraço pra todo mundo, até mais!